Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Manda ouvir então a fome sobre a terra E os privou de todo o pão que os sustentava O homem enviar a sua frente José que foi vendido como escravo Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Apertaram os seus pés entre grilhões E amarraram seu pescoço em correntes Até que se cumprisse o que previra E a palavra do Senhor lhe deu razão Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Ordenou Então o rei que o libertassem O soberano das nações mandou soltar Fiz dele o Senhor de sua casa E de todos os seus bens o despenseiro Lembrai sempre as maravilhas do Senhor 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 Lembrai sempre as maravilhas do Senhor